Começando mais um motovlog, hoje a gente tá indo dar um treino de jiu-jitsu Lá no bairro do Santo Antônio, mas antes eu vou deixar umas carteirinhas Eita, a gente vai ir porco, mandou o cuspe aqui na minha frente Pelo menos não foi lixo né, pelo menos o cuspe dele vai dissolver Mais porco ainda, acho que ainda é quem joga plástico na rua né Embalagem, aí é complicado, falta de educação O cuspe pelo menos vai chover e vai lavar né A goiapada, deu foi uma goiapada Mas é isso aí, vou filmar um pouquinho pra vocês Já estamos acho que em 970 inscritos Bem feliz mesmo, todo vídeo eu tô falando que eu tô feliz Mas é porque é verdade Graças a Deus a semana tive muito trabalho Ai ai, a moto tá bacana, tá rodando É disso que eu gosto Ah, eu tô de Crocs ó, botei no modo Sport Você nem se pode andar de Crocs no modo Sport O modo Sport é quando tu põe pra trás aqui ó O negócio Olha aí ó Deus nos proteja Eu vacinei uns cachorrinhos, foram 4 cachorros E aí eu tava sem as carteirinhas do Da Road Animals Eu tenho umas carteirinhas da Road Animals Chega lá eu mostro pra vocês Cartaria de vacina Cartaria de vacina E aí Ah, eu tô de Crocs Eu tô de Crocs Eu tô de Crocs Pô, dessa época tá tendo bastante sol aqui, né Passou uma época de chuva aqui na região norte Tá bacana pra andar de moto Agora triste é lá no Rio Grande do Sul, né, cara Pô, muito triste mesmo Se eu tivesse, tipo assim, condição Eu iria pra lá pra poder ajudar de qualquer forma Daquelas famílias, tá Ah, os vídeos estão dando alguns problemas no áudio Espero que você esteja ouvindo Eu não sei o que que é Eu passei o limpa contato Aqui no Coisa da GoPro pra ver se era isso Se era sujeira, sabe Espero que tenha resolvido Ai, ai, o Bolsonaro teve essa semana aqui em Manaus também Mas ele se juntou com alguns políticos daqui E parece que não deu muito certo, não E o público esperado foi bem menor Tipo assim, apareceu... Não, o público... A expectativa era grande Mas apareceu pouca gente Ainda tá gravando? Tá mesmo? Passou pelo aeroporto agora Passou pelo aeroporto agora Arruma tua orelha Eu esqueci de filmar as carteirinhas pra vocês Mas aí depois eu dou uma filmada Tem lá no Instagram Eu vou postar lá também Aqui tá salando Agora bora pro treino, meu irmão Bora pro treino Crocs on the road Eu acho que vai chover Os caras ficam dando um caramba O outro foi dar um retorno ali na contramão Aí tava vindo outro na contramão Pra dar o retorno Isso aqui dá merda, né Acho que esse cara tá deixando passar Deixa eu passar então Um, no fio Ok 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente vai passando na frente da montadora da Harley. E também tem aqui a montadora da Harley. Se a sua moto é 2008 pra cima e tem aquele adesivo do Produzir no Polo Industrial de Manaus, em algum canto dela, ela foi montada aqui. Eu vou pôr uma música aqui no comunicador e depois quando estiver chegando eu filmo pra vocês. Valeu! A Avenida Brasil aqui agora. A Avenida Brasil. 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 Esse aqui que é a academia Seja a academia a engenharia A academia a engenharia Olha só É a nossa moto do que você vai entrar no momento desse meu palco É a nossa moto É a nossa moto Eu vou deixar a foto aqui Pra ninguém ter ele É É a nossa moto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL